Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de São João, 2023, Praia dos Xixas. Essa é a Praia dos Xixas. Lá na frente é Praia da Penha. Lá naqueles guarda-sol branco lá, lá no fundo, a partir dali já é Praia da Penha, após o Maceió. Essa é a Praia dos Xixas. Praia dos Xixas, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 24 de junho de 2023. Dia de São João, dia de São João. Areia bem limpinha. Lá vem Davi e Maria com a mamãe. Praia dos Xixas, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Aqui são as mansões que ficam aí atrás. Ali as jangadas de pesca. Aí jangadas dos pescadores, aqui na Praia dos Xixas. Aqui tem umas barraquinhas pra você curtir, ó. Temos barra-sol. Chega, perde aí uma bebida, um pentesco. Lá dentro fica as piscinas dos Xixas, né? A gente não tá boa, a maré tá morta. A gente chama maré morta, né? Ela vai e volta. Ela fica nesse nível aí, maré morta. A conhecida maré morta. Ela fica nesse nível aqui, ó. Nem seca e nem sobe. Aqui na Praia dos Xixas, né? João Pessoa ainda há muitos terrenos, né? Pra lá vender. Fica super caro. É muito problema, né? Só arrumar. Maré um dia sobe, leva uma parte dessa. Aqui antigamente era tudo barraca. Era barraca de pescadores, né? Mas o mar levou há muitos anos atrás, na década de 80. E lá, né, onde tá os barcos, ali já é praia da Penha, né? Onde fica o santuário da Penha é lá em cima daqueles coqueiros. O santuário da Penha. Vamos ver se eu vou até o Maceió ali. Já tem o Maceió lá na frente. Vamos ver se o Maceió ainda tá... Ainda vivo. Tava morre, mas não morre. Aqui é um acesso. Aí, ó. Acesso. Que tá sobrado. É um vídeo curto. Deixe seu like. Se inscreva. Pra você não paga pra se inscrever. Pra você não paga pra dar um like. Não paga nada. Não vai vir descontada sua. Não vai vir nada. É grátis. E é um acesso pra Peixada do Amor. Se a gente tem frente aí, vai lá pra Peixada do Amor. Viu? Indo aqui em frente, vai pra Peixada do Amor. Passa mesmo na frente. A Peixada do Amor fica aqui, esse primeiro quarteirão, segundo quarteirão. fica lá na esquina. Viu? Aqui na Praia dos Feixos. Viu? 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 E essa é a Praia dos Feixas em João Pessoa, Paraíba, Brasil, é uma praia pequena, ela vai até ali, onde está aquele toudo branco lá, onde é esse toudo branco, vai até a divisa de Cabo Branco, após a barreira, até ali a divisa Cabo Branco, uma praia pequena. Se inscreva aí no canal, pessoal, é um canal pequeno, simples, humilde, tá bom? É o canal do Palhaço Picolé, Pé de Chulé, lá vem Maria, Maria Milena, Davi lá com a mamãe. E aí Maria, está gostando da praia? Sim. A praia está boa? Tchau. 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 vezes para suportar e segurar os quintais das casas. Isso aqui existe há muitos anos. Isso aqui é um tipo de quebra-mar, umas piscinazinhas. Há muitos anos tem isso aqui. Se eu passava aqui, era criança, já tinha aqui esses tipo... Eu era criança, passava aqui e já tinha isso aqui, esses tipo... São aquelas manilhas de esgoto que colocaram para segurar mais a força da água. Olhando aqui se tem algum peixe. Isso aqui corta, pessoal. Dá um corte que o sangue espirra. Peraí, paraí, parou. Não toque aí, não toque aí não, que isso corta. É, 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 essas chuchinhas, corta aqui só. Corta que o sangue sai. Olha de longe, sem tocar. Não passa a perna aí, não. E aqui é a Praia dos Cheixos, não é, Maria e Davi? Tá gostando, Davi? Sim! Tá gostando, Maria? Sim! E aí, Davi, gostou de vir para cá? Sim! Já é a terceira vez que Davi vem para cá, né? Davi e Maria. Olha para alugar aí, ó. Ei, tinha caindo agora numa pedra aqui, pessoal. Vem, Maria! Olha, para alugar aí, ó. Se tiver interessado, né? Vem, Maria! Maria! Dá para ganhar uma topada aí, ó. Aqui tem uns pau aqui, enfiado aqui na areia, pelo colocado para segurar as ondas, né? E aí, ó. É, Davi! É, Davi! A pedra aí, ó. Mundo das tintas, espaço, oceano. Essa é a Praia dos Xixas. Né, Davi? Olha. Isso aqui é novo, viu? A última vez que eu passei aqui atrás não tinha isso aqui não. Há muitos anos atrás, né? Há uns 5, 6, 8 anos atrás eu passei aqui e não tinha não. Esse tipo de apartamento aí, Frights. Isso é Frights, né? Uns Frights, né? Chama, né? Olha os decks aí, ó. Decks de madeira, cheio de pedra por baixo. Na onda forte, a onda vai lá em cima, quando mata a forte. Viu? Algumas tubulações ali que foi colocada aqui, a água arrastou. Essas tubulações são colocadas aqui em fileira, né? Que é para o tipo de quebra-mar. E aqui é o lovinha, né? Aqui, ó. Praia dos Xeixas. Você que não conhece a Praia dos Xeixas, né? Vamos conhecer, ó. Isso aqui é um tipo de quebra-mar, pessoal, esses pau, ó. Enfio esses pau, e eis que pedra. Vai evitar a erosão do mar, né? Olha aí, ó. É, aí, ó. Louvina. Louvina, Biti, Praia dos Xeixas. Aqui é o lovinha. Aí, o lovinha. Pra quem não sabe andar pra o lovinha, aqui na Praia dos Xeixas, tem forró ao vivo, viu? Vamos voltar. Ficado aí do som. Esses barcos aí são os catamarães, né? Que vão lá pra piscinas naturais, Estão tudo parados aí. O mar, a maré morta. É isso aí, pessoal. Essa é a Praia dos Xeixas. Muito obrigado a todos. É um vídeo curtinho. Pra você que quer vir pra Praia dos Xeixas, ficar bem à vontade. O carro fica aí do outro lado, ó. Dessa casa aí, os carros, né? Fica aí na avenida que passa aí na frente. Você deixa o carro, vem pra cá. Tem bastante estacionamento. Traz sua cadeira, seu guarda-sol. Traz seu culo aí com suas bebidas. Viu? Porque aqui tem... É raro de... Área de... Barraca, essas coisas. As barracas é mais lá embaixo. As barracas é depois de lovinha aí, as barracas. Passando lovinha aí tem as barracas. Tem uma barraca em cima da outra, viu? Como eu falei, a praia aqui é uma praia pequena. Dá poucos quilômetros de praia. Lá, como eu falei, é Penha. Depois dos Xeixas, Praia do Cabo Branco, Manaíra. Aliás, depois da Praia dos Xeixas, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bérsia e assim por diante. Bom, muito obrigado. Deixa teu like. Não paga nada. Pra se inscrever. Inscreve no canal. Ajuda o Palhaço Picolé. É um canal pequeno. Viu? Eu não faço mais conteúdo porque eu tomo conta do meu menino. Ó o helicóptero, Davi. Ó ele. Davi? Ó o helicóptero. É o helicóptero da Polícia Militar. Polícia Militar do Estado da Paraíba. É o Alcauã. É o Alcauã sobrevoando aqui a praia do Xeixas. E toda a orla, né? Muito obrigado a vocês. E se inscreve e deixe seu like.